e IPTV PRO ou PRO IPTV será que realmente é bom será que vale a pena será que ele vai funcionar no meu sistema TV rouco nesse vídeo trazer informações relevantes vou falar se aplicativo é bom se é ruim se realmente é ele é gratuito ou ele é pago e além disso né vou trazer uma dica muito top para você que gosta de filmes e séries assim como eu tá então se ficou curioso assistir aqui que eu vou trazer dicas muito top mesmo Olá galera meu nome é o Everton antes de continuar deixa lá inscreva-se no canal porque isso ajuda motiva a gente a crescer realmente avançar aqui dentro do YouTube né mas eu quero falar para vocês né realmente esse vídeo eu não sou especiais na assistir para resolver gravar para trazer informações relevantes porque eu vejo muitas pessoas pesquisando aqui no YouTube primeiramente né o que que é o IPTV PRO nada mais nada menos ele é um reprodutor de mídia o Everton que que é isso muitas pessoas né acabam recorrendo às várias listas servidores que a gente chama de IPTV onde as pessoas não têm conta de ficar pagando plataforma XYZ e acaba recorrendo esse tipo de serviço aí para assistir uma infinidade de serviços ali e para você estar abrindo essas listas seja no seu celular seja no computador ou seja ali na sua Smart TV ou no seu sistema rouco TV você precisa de um aplicativo na onde ele vai estar abrindo na sua TV é como se fosse a galeria na sua TV e aqui fosse o servidor você tipo tira uma foto grava um vídeo e aqui o aplicativo no seu aparelho vai abrir é realmente essa lista então é isso ele só serve para organizar a gente chama de player então o IPTV PRO ele é um player na onde ele vai estar abrindo as suas listas então é importante você ter um player legal porque ele vai organizar dependendo do player que escolher as vezes ele tem um layout bacana ou não e o IPTV PRO né realmente é um aplicativo muito legal muito top utilizado principalmente para sistemas rouco TV muitas pessoas nem acabam transformando sua televisão Smart TV através de aparelhos né que usa o sistema rouco TV e o seu rouco TV é um pouquinho chato para achar aplicativo não é qualquer coisa que serve nele né então você precisa de alguns aplicativos específicos existe vários hoje no mercado mas o IPTV PRO com certeza é um dos melhores e infelizmente qualquer aplicativo de rouco TV pelo menos todos que eu já pesquisei talvez tenha algum mas eu todos que eu já pesquisei todos são pagos não quero não existe um valor a ser pago somente pelo aplicativo tá porque eu não falei para vocês mas o aplicativo ele não vem com conteúdos tá o aplicativo da IPTV PRO ele não vem com nada se você quer adicionar conteúdo lá dentro você precisa de uma lista um servidor para poder estar adicionando lá dentro e esses aplicativos tem valor a ser pago e a lista também geralmente tem porque é geralmente as vezes são pagas né tem algumas gratuitas na maioria não funciona geralmente as pagas elas são as que funcionam melhor atualmente tá bom então é o você precisa pagar para o IPTV PRO mas é não é tão caro a licença geralmente ela varia é geralmente em dólar você não avalia ali às vezes é cinco seis sete até dez dólares e às vezes e a licença anual você nem paga ele todo mês então a licença anual então não é tão caro para você tá é adquirido somente o aplicativo você vai você pode ir lá lá no site oficial e baixar ali né no site oficial ali da do IPTV PRO que eu acho que você vai encontrar beleza agora se você tá procurando o melhor servidor para você tá conectando colocando dentro desse player ou qualquer outro player que você quiser utilizar é eu tenho uma dica muito top tá é esse aplicativo ele funciona muito bem ali para televisões Roco mas às vezes você tem outro tipo de sistema às vezes você tem o Roco né mas você tem outro tipo de sistema ou você quer assistir seu celular ou você quer assistir no computador então eu trago para vocês aqui uma lista que eu estou utilizando que basicamente funciona em todos esses dispositivos ali em quase todos os players é pouco porque não funciona essa lista que eu trouxe para você tô falando o Gold Card TV hoje car TV uma lista muito top é um servidor que eu falei para vocês não a gente vai trazer milhares de conteúdo filmes séries canais ali realmente eu assisti tudo lá dentro galera realmente existe uma infinidade de conteúdo lá são mais de 40 mil conteúdos para você assistir né televisões ao vivo ali várias coisas ali para você ver se você tá adquirindo ou vendo o valor porque realmente Gold Card ele existe o valor a ser pago o legal que ele também é anual diferente de muitas listas que você ficar pagando todo mês então eu gosto muito desse valor anual porque o valor anual é extremamente barato comparado se for dividir no mês vixe dá bem baratinho quem compra um cartão de crédito de 12 vezes sai bem mais barato ainda né se eu não me engano sai menos de 15 reais por mês ali mas você comprava isso ali vale muito a pena e o que me fez adquirir o Gold Card TV é que ele tem uma garantia de sete vezes não se adquiriu hoje você excede e pediu reembolso então na minha opinião vale muito a pena tá vou deixar o site oficial do do Gold Card aqui na descrição primeiro comentário lá você vê mais informações lá você vê o valor ver como que ele funciona por dentro eu não vou poder mostrar aqui né plataforma não vos permite mas você pode tá vendo lá no site oficial como que ele funciona certinho ali e ver também os valores e todos os planos que ele tem o legal que ele sempre tem tem promoções lá então você pode tá dando uma olhada lá às vezes tem uma promoção bacana lá para você aproveitar tá é lembrando que pretv pro ele realmente vale a pena pessoalmente certinho é um sistema roupa o TV mas ele não é gratuito ele tem um período teste de sete dias mas você vai precisar de uma lista então se você não tem uma lista eu já fiz uma opção mas você tem que estar procurando outros aplicativos fica tranquilo que dentro do Gold Card a lista né que eu dou para vocês quando você adquire você recebe vários tutoriais e várias listas ali de aplicativos que vão ser compatíveis seja no seu celular seja o computador seja ali é na sua sistema rouco TV LG não importa qual a sua televisão eles vão mostrar para você exatamente como que você acessa ali e além disso eles vão trazer também um suporte legal no WhatsApp né não é o suporte mais rápido do mundo tem muito cliente então acaba vamos responder rápido mas qualquer dificuldade eles vão tá te ajudando ali mas eu acredito que só os tutoriais é o suficiente para você instalar o Gold Card e tá instalando qual for o aplicativo que você desejar qual for o play pessoal o meu vídeo bem curto bem rápido né espero ter informações relevantes tá muito obrigado que eu cheguei aqui até o próximo vídeo tchau tchau tchau